A mulher levanta mais cedo e dorme mais tarde. Ela fala com o capô de manda, para ver quem é com o capô de manda. A mulher não é para os homens, a mulher fica só a trabalhar, a batalhar para sustentar as filhas e filhos na casa. A mulher é um alicerce na sociedade. Os homens continuam a dominar as atividades econômicas, sem ter que o dinheiro matem. Homens e Bissau, que tem respeito, só se tem mulheres e guardarem. Na prática nafástica, este costume tradicional penaliza muito, muito, muito as mulheres. Por exemplo, o bumbá e o bumbá, 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 o bumbá nega. Ninguém pode marar ou levar. Aqui na Guiné-Bissau temos várias organizações femininas. A mulher é ajudada com as mulheres e a pessoa que precisa levar a sua economia. Trabalhar com produtos químicos, ela vai gastar mais. A mulher é ajudada com a alimentação, segurança alimentar, via agricultura e ecológica. Mas a mulher é ajuda a mulheres para não entrar na mesma questão, sem organizações para não ter força. A mulher deve lutar, e lutar, e lutar. A mulher é uma mulher. de Aon. Amor